Sem vencer as sete rodadas, o Guarani viajou a Ribeirão Preto precisando dos três pontos para respirar na competição e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Em um primeiro tempo, sem muita emoção, um erro de saída de bola do Guarani resultou no primeiro gol da partida. Camacho errou o passe, Alexandro aproveitou e chutou no canto de Vladimir para abrir o marcador no Santa Cruz. Gol do Botafogo! Botafogo, o gol do Guarani. Alexandro, camisa 9! O Guarani chegou a responder com esse cabeceio de Léo Santos, mas o assistente já havia marcado posição irregular do camisa 3. Na segunda etapa, o Bugri melhorou e só não empatou nesse gol de Regis porque a arbitragem marcou falta de Reinaldo em cima de Michael. Aos 40 minutos, Douglas Baggio desperdiçou a melhor chance do Botafogo no segundo tempo. E aí o castigo não demorou a chegar. Marlon foi derrubado por Michael dentro da área e com o auxílio do VAR, Edna Alves Batista assinalou pênalti para o Guarani. Diogo Matheus foi para a bola e parou no camisa 1, mas com o novo auxílio do árbitro de vídeo, Edna mandou a cobrança voltar. Na segunda oportunidade, o camisa 13 mudou o canto, deixando tudo igual no Santa Cruz. Fim de jogo em Ribeirão Preto Botafogo 1, Guarani também 1 Graças a Deus a gente conseguiu o mínimo Que era o empate, lutamos, merecemos o empate Acho que a Messi é até uma sorte melhor no jogo Mas pelo menos o empate premiou a luta de todos O nosso torcedor que veio aqui com essa chuva Torceu pra caramba, os jogadores reconheceram Falar com eles no final do jogo Cumprimentá-los, assaldá-los E eles também retribuíram O resultado poderia ter colocado o Bugri Na zona de rebaixamento Mas as derrotas de Ituano e Santo André Deixaram a equipe ao viver de na 14ª Posição da classificação geral Com um ponto de diferença Para o Z2 Agora a decisão fica para o próximo domingo Quando o Guarani recebe o Red Bull Bragantino No brinco de ouro Precisando da vitória Para não ter que depender De nenhum outro resultado Na última rodada Agora é procurar juntar os tacos Desse resultado que não foi o que a gente queria Trabalhar a semana inteira pensando no Red Bull É um jogo que a gente O que nos interessa é a vitória A gente tem condição de vencer Mostramos contra o São Paulo Que é o time também de Série A Que a gente tem condição de jogar de igual para igual Lógico, inteligência Com a melhor estratégia possível Em busca de novos reforços Já pensando na disputa da Série B O Bugri abriu conversas com Ayrton Atacante do Atlético Goianiense O contrato do atleta com a equipe goiana Vai até dezembro Mas o Atlético estaria disposto A liberá-lo com uma forma De facilitar a negociação Por outros atletas do Bugri Derek, por exemplo É um dos nomes que interessam ao Dragão As negociações ainda seguem E podem ser resolvidas Olha como o gol aconteceu Lançamento do Matheus Bueno Para o Marlon E aí o goleiro do Botafogo sai A Edna Batista Num primeiro momento não marcou nada Depois foi chamada a atenção pelo VAR Mas eu posso falar uma coisa pra você? É Foi pênalti Não, porque a Edna Porque não sei Foi pênalti O goleiro do Botafogo Acerta com o joelho Ele não se atira no Marlon Não é Não é quando ele se joga Em cima pra fechar o ângulo Quando ele se joga Ficou todo mundo pensando Que ela tinha dado o pênalti Olha lá O Matheus Bueno mete a bola Olha lá Nesse momento aí Olha lá Dá a impressão que ele Quer dizer Se ela tivesse dado o pênalti Por um contato com os dois braços dele Não teria sido Mas ele pega com o joelho Na perna do jogador do Guarani Que já tinha posto a bola à frente Pra mim pênalti Muito barulho Oh, mas nossa E aí vai bater O goleiro pega Ela ainda manda voltar Mas vê quantos caras estão entrando na área Antes do Diogo Bateus tocar na bola No outro enquadramento Você vai ver quantos jogadores Aí não, né? Porque aí valeu Olha lá quantos caras Olha lá Ela aplicou a regra Regra Só que é o seguinte Se não tem o VAR Ela não daria nem o pênalti Então não teria nem que voltar E se ela tivesse dado o pênalti Em tempo real Ela não mandaria voltar Mas olha lá a invasão É, mais ou menos uns 25 Invadiram a área Então 25 aí de camisa rachada Aí, ó Então Aí não Aí quando entra Pode até ter invasão Agora O goleiro pegou E teve invasão Do adversário Do batedor Teve invasão Dos companheiros Do goleiro Que pegou o pênalti Então Tem que voltar, pô Só que nem Nem sempre volta Vai ter invasão Todo pênalti batido Tem invasão Agora Ninguém aplica a regra Quando alguém vai E aplica a regra É porque Nossa Exagerou E tal É a regra, companheiro É a regra Foi pênalti Ela marcou Com o auxílio do VAR A bola vai pra cal O goleiro defende Com invasão de área Ela manda voltar E o Guarani empatou o jogo Tudo certo Tudo rigorosamente certo CH Eu achei que foi pênalti Eu achei que Ela cumpriu a regra Sem contestação O que eu contesto aqui Foi o péssimo futebol Do Guarani De novo Ah sim Mal escalado Tudo errado Esse empate aí Veio dos céus Aliás Essa rodada Torcedor bugrino Tem que levantar Para os céus E agradecer Porque se dependesse Do Guarani Já estava na segunda divisão É que tem dois times Piores que o Guarani Para a sorte do Guarani No campeonato O time jogou muito mal O erro Da Edna Foi anular o gol do Guarani Que foi legítimo Eu achei que ela anulou bem Também Ela Achei que o Reinaldo Fez falta no goleiro Eu também achei Lance Que acontece Duzentas vezes Em cada partida Não Estou dizendo Que ela acertou Lance de jogo Estou dizendo Que ela acertou Quando o lance A decisão Favoreceu o Guarani E estou dizendo Que ela acertou Também Quando foi contra O Guarani O Reinaldo Vai no meio Do goleiro Impede o goleiro De chegar na bola Na dividida Ele pegando Só o goleiro E não pegando a bola Ela volta Para o Regis Com o gol vazio O Regis faz o gol Não é no seu caso Mas existe uma grande Má vontade Com o trabalho dela Em todos os setores E eu acho Ela uma ótima árbitra E para mim Ela acertou Em absolutamente Esse é o lance Agora já estamos Em outro lance Mas O Reinaldo Vai com o pé Lá em cima E aí Olha a perna Por baixo do goleiro Derruba o Marlon Olha lá O joelho do goleiro Derruba o Marlon E eu Num primeiro momento Batista Olha de novo Num primeiro momento Eu achei que o Marlon Se não cai Também não chegaria na bola Mas chegaria sim E tem a atitude Imprudente Do goleiro também Isso tudo Isso conta Na interpretação E é por baixo A falta é por baixo Olha lá É por baixo E ela está Muito bem posicionada Ela tem um preparo físico Invejável Veja que ela está Muito próxima Do lance Olha ela no quadro já Ela está muito próxima Não tem a visão encoberta Mas é um lance difícil Tem um jogador na frente Entre os dois Ela corre uma barbaridade Corre mais do que notícia ruim Ela acompanha em cima da bola Ela estava muito bem colocada Essa mulher deve perder uns 3 quilos por jogo Não é possível E olha que ela já é magrinha Antes do jogo Olha o Guarani Olha quanta gente dentro da área Batista 3, 4 do Botafogo Guarani joga contra o Red Bull Bragantino Partida marcada para domingo Às 4 da tarde E por incrível que pareça O Guarani com toda a lambança no campeonato Só depende dele Ganhando do Red Bull Bragantino Ele pode permanecer até com a derrota Sim Mas só depende dele Ganhando do Red Bull Bragantino Ele permanece na divisão É Então com tudo de negativo Com tudo de ruim Que aconteceu com o Guarani Ele chega na última rodada Só dependendo dele Você já pensou o que vai acontecer Com os matemáticos E com todos nós aqui Se o Guarani perder do Bragantino Normal Normal Resultado absolutamente normal Como é normal a vitória também Se o Ituano perder do São Paulo É normal ou não? Normal Então Ituano empatando É Não O Guarani pode perder O Ituano empatar O Ituano cai Não Eu estou dizendo Mas se perder E mesmo empatando E se o E se o Santo André perder da ponte Porque o São Paulo com empate Também pode se classificar Precisa vencer Mas eu estou colocando uma hipótese Para concluir Perde o Guarani Bragantino Perde o Ituano São Paulo E perde o Santo André da ponte Normal Três resultados absolutamente normais Sabe que O time que vai se salvar O primeiro O décimo quarto Vai se salvar com sete E nós estamos aqui falando de doze pontos O campeonato inteiro O Santo André Vai se salvar com sete Se o Santo André ganhar Existe essa possibilidade O Santo André ganhar da ponte O Guarani não pode perder Porque o Santo André vai a oito Então veja só É Vai ser uma última rodada De arrepiar É metal Esfregando em metal